Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de educação física, nós vamos fazer a devolutiva e iniciar a aula 15, ok? Mais dois minutinhos aqui, estou aceitando o pessoal, não esqueçam de colocar o nome e número de série, tá bom? Eu pedi para o Daniel, o Daniel está aí? Opa, boa tarde. Obrigado, Daniel. Quase eu não consigo, Daniel. Eita, conseguiu, deu certo aí. Estava uma hora aqui reiniciando o computador, deu pau em tudo aqui, mas consegui. Então vamos lá, pessoal. Está parecendo normal aí o PVT? Está tudo certinho, está bom assim. Boa tarde a todos, vamos lá. Então, nossa devolutiva da aula anterior, o tema foi conteúdo baseball, ok? Pode passar. Então, a primeira pergunta, como funciona o jogo de beisebol? Então, eu coloquei aí, resumidamente, vocês conseguem visualizar aí? Então, no beisebol, os tempos são divididos em nove entradas, os jogos definidos, ao atingir o número de eliminação de nove entradas, vezes três eliminações, por entrar é igual a 27. A partida pode variar de uma hora e meia até uma maratona. As equipes se realizam em turnos de ataque e de defesa, enquanto uma se defende e a outra ataca. Quando o turno se encerra, as equipes trocam de posição. Quem atacava, passa a defender e quem defendia, passa a atacar. A cada dois turnos, completa-se uma entrada, chamada inning. Caso, ao final dessas nove entradas, os times estejam empatados, são jogadas entradas extras, até que alguma equipe abra vantagem e saia vitoriosa. Na primeira pergunta, está igual a vocês? Está mais ou menos? Está semelhante. Está. Alguém tem alguma dúvida aqui na primeira? Ok, pode passar a segunda. Qual é o principal objetivo do beisebol? Então, o principal é eliminar o maior número de jogadores, adversários, e assim ganhar o jogo. E bater uma bola que é lançada a percorrer as quatro bases que compõem o campo de beisebol e assim marcar pontos. Pode passar? Como ganhar no beisebol? Após percorrer a primeira, segunda e terceira bases, e o home plate, que seria a quarta base, tá? A base principal dele, né? Isso, a base principal, que é o home plate. O corredor conquista uma corrida completa e anota um ponto para a sua equipe. Sempre que um jogador tocar no home plate, após percorrer todas as bases, ele completa esse ponto. Pode passar? Quantos juízes apitam uma partida de beisebol? Quatro juízes. Cada um próximo a uma base. Controla o jogo decidindo quanto a conquista ou não da base pelo corredor. O juiz posicionado no trato da casa, atrás do pegador. É o principal juiz da partida. Também tem a função de decidir se as bolas arremessadas são válidas. Quinta. Como é feita a contagem de pontos no beisebol? No beisebol, a contagem refere-se ao número de bolas e strikes que um rebatedor tem em sua atual aparição no plate. O árbitro do home plate sinalizará a conta com o número de bolas na sua mão esquerda e o número de strikes da direita. Seis. Onde se realiza o jogo de beisebol? O beisebol é praticado em campos abertos. Há estágios específicos para se jogar beisebol. E esse esporte não pode ser realizado em local fechado. Pois existe uma regra em que se o jogador rebater a bola para fora dos limites do campo, marca-se ponto. Professor, pode ser adaptado? Pode ser adaptado. Que não seria os instrumentos profissionais, como o taco profissional, como a bola profissional, ela é pesada. Então, nós adaptamos bolinhas de borracha, cabos de vassouras. As bases dá para fazer com o colchonete, tá bom? Como eu expliquei lá na última aula. Então, dá para ser adaptado na escola, tá, pessoal? É para vocês mesmo sentirem outros esportes, logo que o futebol é o mais assistido e tal. E muita gente não conhece o beisebol, né? Quero passar? Quais são os principais movimentos do beisebol? Esse, me perguntaram muito. Professor, mas como assim? Eu não estou achando os principais movimentos e tal, tal, tal. Você tem que se espelhar no jogador. Qual o movimento que o jogador faz? Ele arremessa, ele rebate, ele salta. A recepção da bola, tudo isso usa o corpo, né? Então, a gente, o movimento, o que se fala, é do jogador. Tinha muita gente que estava com dúvida, me perguntava. Aí, eu coloquei, falei, ó, o movimento saltar, o saltar é movimento? É, então, aí eu tirei as dúvidas. Alguém mais ficou com dúvida? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, né? Entenderam aí, né? Sim. Aí, aí, tem uma colocação importante. Parece que está... Só que aí, tem passo a passo. Então, quando... Ó, arremesso, rebatida, salto e recepção. Aí, já muda, ó. Arremesso, rebatida, corrida e salto. Aí, mudou de novo, ó. Salto, recepção, rebatida e corrida. Arremesso. É, mudou. Arremesso, recepção, rebatida e corrida. Então, é... Erte, algumas... Alguns movimentos aí, tá ok? No jogo de beisebol, os jogadores se posicionam na defesa e no ataque. Tá ok? Pode passar. Quais são os jogadores de defesa? Tá aqui. É um time de beisebol. Então, o beisebol é uma modalidade praticada entre duas equipes. Cada equipe tem nove jogadores, que alterna as posições de defesa e ataque. Como foi explicado numa questão. Só um minuto. Quando um está no ataque, outro está defendendo. E daí, troca a posição. Ok? O objetivo do jogo é fazer a maior quantidade de pontos. Então, sempre pontuando. Pontuando chama os rumos. Uma partida de beisebol é disputada entre duas equipes. De nove jogadores cada. Como foi citado atrás, né? Beleza? Aí é o segundo. Pessoal, lá ficou claro? Ficou. Ficou? Tranquilo? Entenderam mesmo? Tá bom. A disciplina é tranquila, né? Não é tão, assim, complicado. É mais para você ter o entendimento do jogo. Então, vamos lá. Essa aula é a 15, tá? Depois que eu vou mandar os formulários, eu vou mandar a aula 15. Então, o nosso conteúdo é esporte, modalidade alternativa ou popular, entre outros países. Frisbee. Objetivos. Identificar e aplicar em situações, problemas, os princípios técnicos táticos do Frisbee. Valorizar as diversas possibilidades dos sistemas de jogo e táticas como um fator importante para a prática do Frisbee. Vamos passar? Vou falar um pouquinho da história. História do Frisbee. Na forma como hoje é conhecido, o Frisbee surgiu em 1957, sendo produzido pela empresa Poeo Toy Company. Porém, a história do Frisbee começou antes em Bridget Porte, Connecticut, onde William Frisbee... A origem que vem, William Frisbee, né? Abriu a Frisbee Peer Company em 1871. Estudantes de universidades próximas jogavam as latas de torta vazias entre si, gritando Frisbee. Como se fosse... Vou dar um exemplo aqui. Como se fosse um disco de caixa de papelão de uma pizza, tá, pessoal? Redondo, ok? Em 1948, Walter Frederick Morrison e seu parceiro Wary Fransioni inventaram uma versão plástica do disco chamada Disco Voador, que podia voar mais longe e com mais precisão do que as placas de torta de estanho. Depois de se separar de Fransioni, Morrison fez um modelo melhorado em 1955 e o vendeu para a empresa de brinquedos Juan, como Pluto Platter. Uma tentativa de lucrar com o sucesso relacionado a temáticas como Espaço Sideral ou OVNI. Em 1958, um ano após o primeiro lançamento do brinquedo, a Juan mudou seu nome para o Disco Frisbee. Pode passar? Disco do Frisbee. Frisbee surgiu por volta de 1940, quando alguns universitários brincavam de arremessar papas de tortas em uma loja chamada Frisbee. Na época, isso virou uma mania entre os jovens. E logo foram fabricados os primeiros discos replásticos, pesando 175 gramas. Existem diversas modalidades que utilizam Disco e Frisbee. Pode passar? O objetivo do jogo Frisbee, o Ultimate, também conhecido como Ultimate Frisbee, é um esporte coletivo praticado com um disco. O objetivo do jogo consiste em marcar pontos, passando o disco para um companheiro de equipe na área adversária. Tem semelhanças com o rugby, o rugby, né? O rugby, tá, pessoal? E o futebol americano. Pode passar? Início de jogo. Encontre um campo de jogo. Para brincar com o Frisbee Ultimate, será preciso bastante espaço. Tradicionalmente jogado em campos de futebol, o Frisbee Ultimate pode ser feito em qualquer local, aberto. De pelo menos 64 metros por 36,5 metros. Em cada extremidade onde os pontos serão marcados, use o espaço disponível. Caso esteja jogando no quintal, não se preocupe em medir. Apenas marque as zonas finais e comece a jogar. Uma moeda, ou Frisbee, determina qual equipe a começar no ataque e qual equipe a começar na defesa. Ambas as equipes alinhadas em cinco de cada lado. Estão na parte dianteira das suas linhas da zona de marcação. A defesa lança o disco, o Frisbee, para a equipe ofensiva e o jogo começa. Pode passar? Eu coloquei uma figura aí, eles jogando o Frisbee para cima, para iniciar o jogo. Pode passar? Na defesa, faça uma marcação um a um. Ou seja, o melhor é ter um jogador marcando determinado adversário durante todo o jogo. A defesa deve ser uma combinação de basquete e futebol americano, usando os braços para interceptar os passes do adversário. Os defensores precisam formar uma barreira de pelo menos um metro de distância ao redor do jogador com físico, pois não podem encostar nele. Lembre-se, sem contato físico. Tente observar os quadris dos jogadores de defesa, em vez de ficar de olho no disco. Fique entre eles e o jogador com o Frisbee, para ter mais chances de interceptar a jogada. Pode passar? Posições, distribuição no campo e educação da partida. Prefiro de 5 a 7 pessoas de cada lado. Um time padrão de Frisbee Ultimate. Tem 7 jogadores. Mas uma brincadeira casual pode ter mais. As substituições são feitas após a marcação de um ponto. Então, vou deixar bem frisado aqui. As substituições são feitas após a marcação de um ponto. Ok? Uma partida tem duração de 1 hora e 40 minutos. Ou até que uma... Pode passar? Arbitragem. O Ultimate Frisbee é o único esporte que não tem árbitro. E a competição ocorre com duas equipes de 7 jogadores cada. Que podem ser mistas de homens e mulheres. Pode passar? Bom, falar das regras básicas. Então, primeiro, movimento do disco e dos jogadores. O disco pode avançar passado de um jogador para outro. Em qualquer direção. Lateral, diagonal, lateralidade. Os jogadores não podem correr o disco na mão. Então, os jogadores não podem correr o disco na mão. É como se fosse basquete. Quando eu vou lançar a bola, eu paro, fico no lugar e lanço a bola. Para fazer o disco, tá bom? Só um exemplo. Posse de bola. Posse do disco. O jogador que tem o disco na mão tem 10 segundos para lançar o disco. Para um colega. Então, você vê. 10 segundos. Então, literalmente, conta ali na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendeu? Tá fazendo a passagem ali. 10 segundos. 10 segundos. A defesa que defende o atirador conta o tempo. Chamada stall 1. Stall 2. Stall 3. E assim por diante até chegar a 10 segundos. Mudança de campo. O disco passa para outra equipe. Sempre que o disco toque no chão. Também quando for atirado no chão por um jogador adversário. O disco for apanhado fora do campo. Isso é a mudança de campo, tá? Ou o disco for interceptado por um jogador adversário. Numa mudança, a defesa passa imediatamente a ter a posse do disco. E torna-se ao ataque. Pontuação. Marca-se um ponto quando o jogador lança o disco para um colega da equipe. Este apanha o disco dentro dos limites da zona de marcação de ataque. Inicia-se o jogo após cada pontuação. Continuação do jogo. Depois do ponto, o jogo continua com ambas equipes alinhadas na parte dianteira das suas linhas de end zone. E a equipe que marcou o ponto lança o disco para a outra equipe. Proibido contatos físicos. O ultimate de praia é um desporto não contato. Marca-se falta quando há contato. Não há árbitros. Todas as faltas são arbitradas pelos próprios jogadores. Ok? Pode passar. Aí eu falei. Ó. Então essas são as medidas. O end zone, né? Seria o ponto final lá para fazer... Para marcar o ponto. Então ele mede 18 metros cada lado. 64 metros para os atletas praticarem. Ok? Total 37 metros. Esse é campo oficial. Tá ok? Mas... O professor. Pode ser também adaptado. Oi, Lônica. Se sair da quadra... Não tem ponto, né? Tipo... Eles perdem muito ponto. A vantagem é do adversário. Você vai dar o... Você vai passar o disco para eles. Entendi. Tá bom. Mais alguma pergunta? Pode perguntar, tá? Não, não. Acho que é só. É, geralmente vocês veem muito essa brincadeira na praia. Tá? Campo aberto assim e tal. Pode passar? Olha lá. Eu dei um exemplo aí, ó. Na praia, tá vendo? Então a gente vê muito essa brincadeira lá. Agora, jogo oficial, 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 acho que é muito difícil a gente ver, né? Tem Olimpíada, professor? Sim, participa da Olimpíada. Inclusive, a figura que eu coloquei, está o símbolo lá dos Jogos Olímpicos, num disco oficial, tá bom? Vocês dão uma olhadinha. Pode passar? Comparação. Esse jogo combina os menores elementos do futebol americano, do futebol, do basquete e, claro, do esporte praiano favorito, o frisbee. Mas não há nada dentro sobre essa brincadeira. Intenso, rápido, estratégico, um bom jogo de frisbee não tem equivalentes. Caso queira aprender, continue lendo para ter uma boa ideia das regras e aprender algumas estratégias para que seu time tenha uma chance maior de vencer. Ok? Pode passar? Jogando. Apenas como a jogada se desenvolve. Assim como no futebol, cada time tem um campo, o qual precisam defender. Enquanto tentam marcar pontos do lado do adversário, o objetivo do jogo é mover o disco até a zona final, que é o endzone. Coloquei lá. Do adversário por meio de passes entre os jogadores. O jogador com o frisbee não deve se movimentar nem ficar com o disco, por mais de 10 segundos, como eu citei lá. O restante do time poderá se mover pelo campo tentando encontrar um local aberto para receber o passe. Se o passe não funcionar ou for interceptado, o time adversário toma posse do disco no mesmo local. Enquanto isso, o time que não está com o disco tentará interceptar a jogada. Pode passar? Dica. Dica 1. Quando uma pessoa não estiver acostumada ao jogo, peça que mantenha os passes curtos, o que reduzirá as chances do disco sair do campo ou ser interceptado. Antes de o jogo começar, vocês podem decidir pela contagem. Ou seja, quando o jogador do time estiver demorando demais para jogar o disco para outro jogador do seu time. O bloqueador do time B pode iniciar uma contagem, que é os 10 segundos lá, né? Se a jogada demorar mais de 10 segundos, o disco passa a ser do time B. Como fosse uma falta. Então, a posse... A gente fala posse de bola, né? Não, a posse do disco é da equipe adversária. O número de jogadores de tamanho do campo são números oficiais retirados da Associação dos Jogadores de Ultimate. Como acontece nos outros esportes. Isso pode ser modificado quando o jogo for entre amigos. O campo pode ser determinado por qualquer coisa. Até mesmo árvores já existentes. O campo padrão tem 36,5 metros de largura e 64 metros de comprimento. Além disso, há zonas de 22,5 metros em ambas as pontas que levam ao comprimento total a 109 metros. Essa... Tem dois... Eu acho que a anterior que eu falei pode ser de praia. E esse aqui deve ser outro espaço, tá bom, pessoal? Então, tem outro comprimento aí, que é 109 metros. Pode ser que esse deve ser oficial e aquele de praia. Tá bom? Não ficar com dúvida. Próximo. Dica 2. O disco é feito de plástico resistente. Portanto, pode machucar se atingir o queixo. A mão ou a cabeça de alguém. Então, o movimento do disco, o que acontece? É sempre a mão nessa posição aqui, ó. A frente do rosto. Que pelo menos vai proteger os rostos da cabeça, tá? Então, bateu aqui na mão, não tem problema. A mão, não quebra-se facilmente, mas o osso pode, né? Assim como em qualquer esporte, o risco de lesão está presente, caso você não jogue com cuidado. Então, a gente joga brincando, não com violência, né? Não se esqueça de beber bastante água para ficar hidratado. Por quê? Porque perde muito, 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 muito. Tá bom? Pode passar? Essa é a liga, né? Então, eu coloquei aí o... MLU é a Liga Nacional de Ultimate Freesboro dos Estados Unidos. O torneio é disputado por oito times. Dividida em duas conferências, que são... O... O torneio é o... O torneio é a... O torneio é a... O torneio é o Western. Um começa com o EI e o outro começa com o W. Quatro times cada. Tá bom? Pode passar? Essas são as camisas dos times da liga, né? Night Ranks Dogfish E outros, tá bom? Tem vários também, pode passar? Essas são as referências Quem quiser mais investigar Sobre o FISB Tá bom? Vou fazer umas perguntas Principalmente de Juros Olímpicos Estou dando a dica, tá? E vou aprofundar mais Nas perguntas Alguém quer perguntar? A chance é agora Pessoal? Oi, professor Tranquilo Tranquilo Tranquilo, largue relâmpago Não, pode mentir, hein? Tem que falar, tá com dúvida a pergunta Professor, e times brasileiros? Então Times brasileiros Eu não investiguei muito Investiguei mais Da origem Mas eu vou pedir no formulário Para vocês, tá bom? Quando falou do FISB Eu já lembro daquela brincadeira Aqueles dos Estados Unidos Sabe aquele filme que joga Para os cachorros brincando? Achei que era isso É Achei que era competição de cachorro Sei lá, alguma coisa É, então Mas é utilizado também É utilizado Muito bem Depois eu vou colocar no formulário Muito bom Mas existem também pessoas que jogam Na praia A gente A gente vem mais na praia, né? Essa atividade Pessoal, mais alguma pergunta? Professor, se eu não entendi direito Como é que marca os pontos? Tem que acertar para o outro Dentro da área lá O endgame? Tem que chegar no endzone Que é Ah, endzone É, o endzone O que acontece? Pensa num campo Pensa na quadra da escola Pessoal? Sim É, gol do lado Gol do outro Só que lá não é gol É uma Uma marcação Que coloca No solo No chão Entendeu? Então o objetivo É passar o disco Da equipe Até chegar lá no endzone É tranquilo Não tem muito mistério De pontuação Ah, tá Entendi Entendeu? Aham O objetivo É você pegar O Disco Frisbee, né? E chegar até o endzone Para fazer a pontuação E se não me engano É 17 pontos Ok? Ok Mais alguma pergunta, pessoal? Não Não, não Todo mundo colocou o nome Número e série? Sim Ok Alguém caiu aqui Então Pessoal, dou como encerrada A nossa aula de hoje Desculpe um pouquinho Um pouco do atraso que eu tive Tá, pessoal? Problemas técnicos Que De boa Tá bom? Obrigado, pessoal Até a próxima Fiquem todos com saúde Com Deus Tá bom? Até mais Obrigada, professor Tchau, professor Obrigada Obrigado a vocês Até a próxima Obrigado Professor Não esquece De encerrar a gravação Tá